Excelentíssimo vereador Mirim Ricardo de Souza, presidente da mesa diretora, cumprimentando, cumprimento os demais integrantes da mesa, ao público que aqui nos prestigia, aos meus colegas Mirins, aos telespectadores da TV Legislativa e aos internautas. A todos, uma boa tarde. Hoje, vim falar sobre um projeto que deveria ter saído do papel a tempo, o prolongamento da Via Expressa, que ligaria o norte da cidade ao centro. Atualmente, o distrito da Vila Topava é ligado ao centro pela SC-108, uma rodovia muito movimentada e perigosa para motoristas e pedestres. O projeto prevê que as obras comecem no viaduto da Via Expressa, na BR-470, e se estendam até a SC-108, perto do posto da Polícia Rodoviária Estadual. No total, serão 15,6 quilômetros de rodovia, com pista dupla e interseções em dois níveis. O contrato da obra foi assinado no dia 26 de agosto do ano passado, e a empresa Setenco, que venceu a licitação, teria 30 dias para começar a obra e dois anos e dez meses para terminar, mas, até agora, nada foi feito. Como sempre, mais uma obra que o governo promete, mas não faz nada. Eu demoro duas horas para chegar até aqui. O trânsito em Blumenau está a cada dia mais caótico, e nada se faz. O prolongamento da Via Expressa desafogaria muito o trânsito na Itopala Central, e ficaria mais fácil e rápido ir até o centro da cidade, melhorando a infraestrutura e a vida das pessoas que precisam se deslocar da região norte ao centro da cidade. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador Amirim Globo.